Que dia é hoje, Sr. Eves? Hoje é dia 8 de julho de 2020, precisamente, às 19h e 1min. Quarta-feira, o culto cristão no ar, lendo mensagem, poesia mediúnica, falando sobre os recados das mãezinhas. Uma breve apresentação. O Sr. Eves começou com a sua mediunidade em 1971, de lá para cá, ou seja, 51 anos, foi colecionando mensagens. Então ele fez vários opúsculos deles, separando eles de A a Z. Esse daqui agora é o quê? A gente já leu um pouco desse livro, no bloco anterior. Hoje nós vamos dar sedência. O Sr. Eves, pode continuar. Assim, a mensagem escrita por Durval, 29 de dezembro de 1992, querida mãezinha Maria e paizinho, desejando saúde em primeiro lugar... Opa! Doe no braço. É, doer. Desejando saúde em primeiro lugar aos meus queridos pais, irmãos, tios, cunhados, sobrinhos e demais, é que escreveu essa missiva. A bênção aos meus queridos pais. Como poderia eu iniciar o nosso diálogo sem a sua bênção? No período em que decorreu alguns milhares de dias, desde o meu retorno à Pátria da Verdade, muito aprendi com nossos amigos, daí e daqui. Tenho visto muito progresso em nossa família quanto ao entendimento espiritual, e eu sabia que alguma antecipação, que era mesmo questão de tempo. Mãezinha, não pense que alguma coisa mudou quanto ao nosso relacionamento? Não. Mais uma vez. Apenas, aparentemente, nos distanciamos, dadas diversas tarefas. Mas você sabia que espiritualmente sempre estivemos e estaremos unidos. Sinto saudade de nossa Cidinha, do Carlos Alberto, da Maria Lúcia e de papai dos tios, enfim, de todos. Como você sabe, o tempo se encarrega de mudar, para melhor, é claro, o nosso entendimento. Estudamos, aprendemos, tomamos maior conhecimento, principalmente aqui na vida espiritual, para depois procurar exercitar através do nosso trabalho em favor do próximo. Querida Mãezinha, como tenho tarefa de desempenhar e como há outros irmãos que desejam também escrever aos seus amados, que ainda se encontram aí no plano físico, creio que logo teremos que interromper o nosso rapto de óbito. Mãezinha, vejo-a constantemente no trabalho domiciliar em função do próximo. Sinto que você gostaria de aumentar o seu atendimento, junto a Tia Zilda e Mário, e até demais companheiros do trabalho, não se preocupe, porque você aprenderá com o tempo que sempre estivermos com Deus, com boa vontade de ajudar. É isso que o Pai Celestial quer de nós. Que cada um faça pelo menos um pouco em favor do próximo necessitado. Desejando saúde e felicidade a você, papai. E aos manos, neste ano que encerra, quero pedir a sua benção e de papai agradecer pelas preces de sempre a nosso favor. A vovózinha Mana, Maria, cântida de Jesus, esteve há pouco tempo comigo e ela está bem. Ela está tratando do vovô, que é muito precisão dela nesse campo. Quanto aos demais, se Deus nos permitir, logo estaremos dando notícia. Receba, Mãezinha e Paizinho, um beijão, um abraço aos manos e demais que Jesus nos abençoe, sempre que tudo fizer e continuar fazendo por mim. Assim, eu me despeço. Do filho, do filho que eternamente agradece, Durval, 29 de dezembro de 1992, Durvalzinho. Uma outra mensagem também, querida Mãezinha, Marinha e Paizinho aparecido. Durval? Uma sequência de mensagens dele, só dele. Espera aí. Aí de cá. E Durval? Ah, é Durval. Aí é tudo ele. É, é, é. Vai ser até mudar. Será que eu estou pensando que é certeza? É um menino, é outra coisa. Pronto. Agora, no bloco 35 do grupo de mensagens mediúnicas, Espírito de diversas poesias, nós temos mais uma mensagem do nosso querido Durval, 27 de dezembro de 1997. Fala o seguinte, querida Mãezinha, Maria e Paizinho aparecido. Maria e Paizinho aparecido. Mãezinha Maria, Paizinho aparecido, a sua bênção eu vos peço, aos manos, sobrinhos, tios, cunhado, a fim de todos, o meu abraço. Mãezinha Maria, acredito que você acha que eu tenha me afastado definitivamente de você, não é mesmo? Acredito que ainda você não conhece a sublime vontade de bondade de Deus, do Pai Celestial, por isso não sabe o quanto Ele nos ama e quer sempre a nossa felicidade. Turma, Pai, que gostaria que seu filho ficasse definitivamente distanciado, isso sendo nós pecadores e fracos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não quererá mais ainda do que nós, Mãezinha, aproveitei esses momentos que se reunia em mãos dos nossos, de nossa boa vontade, são momentos difíceis de se contatar encarnados e desencarnados. Como disse antes, o Pai Celestial, perfeito em sua sabedoria, nos concedeu essa oportunidade. Mãezinha, acredito não poder transferir todas as notícias que eu gostaria de mandar, porém, aproveitando o momento da vibração, quero desejar, e ao Pai parecido, manos, enfim, a todos, muita saúde e felicidade nestes e nos demais anos de sua vida. Mãezinha, sempre, sempre pensei em todos vocês de casa. É certo que tem um problema? Sim, muitos problemas, até parece que nunca tem solução imediata, mas é assim mesmo, pois o que valeria em questões espirituais e aprendizadas, se tudo que gostaríamos de realizar já se encontrasse prontos ou de fácil conquista. É preciso aprender, Mãezinha, que Deus sempre dá a oportunidade de conquistar e conseguir o que desejamos, porém, é preciso sempre batalhar e trabalhar para conquistar medo e vencer nossas imperfeições. Nossa vida na Terra é transitória e passageira. Precisamos aproveitar o tempo em que nela habitamos. Mãezinha, desculpe se dito isso, porque você foi e é e continuará sendo o exemplo vivo da humildade do trabalho e do serviço. Isso, Mãezinha, continue, sempre servindo aos mais necessitados, pois só assim conseguiremos vencer as nossas faltas cometidas. Desculpe-me, gostaria de falar de novo, vovó e Maria Cândido de Jesus e tantos outros, sendo que todos estão bem assim, devemos apenas limitarem e agradecer a Deus e aos amigos, a Guinelinho, Marcinho e outras pela oportunidade. Não esqueci do Paísinho Brasil, não. Como disse antes, nem de qualquer outro familiar. Se Deus permitir os amigos e auxiliarem, ao credito, porém, poder falar mais, querida Mãezinha, a você, ao Paísinho. Abenço, os peço, um abraço aos manos e todos os nossos queridos do Filho Guilherme do Silvio. Durval, 27 de dezembro de 1997. Querida Mãezinha e Paísinho Aparecido, bloco 35 de Mensagens e Poesias Mediúnicas. Bloco 35. E entre o Durval ainda, 17 de dezembro de 1996, 93. Quatro anos antes. A outra foi de 97. É, não é, às vezes tem 15 dias, às vezes tem dois dias, mas não é a mesma. Diz o seguinte, querida Mãezinha e Maria e Paísinho Aparecido, a bênção dos pés de hoje, querida Mãezinha, a gente estava na hora, não é mesmo? Então, acha que eu ia deixá-la ver na visa? Ninguém se separou de ninguém. Os amigos e o trabalho são apenas circunstância e os deveres que se comprometem entre si, Mãezinha. Gostei de ver com sempre, é claro. Tia Vera, esposo, você e demais trabalhadores no campo espiritual, isso é bom. Muito bom mesmo, Mãezinha, para todos nós. Aliás, falando de bondade, de amigo e tantas coisas a mais, eu quero que antes de entrarmos no nosso assunto familiar, dizer do Mosaírio. Lembre-se, pois é, nosso amigo que está conosco também observa o nosso diabo. Eu apenas quis fazer essa referência porque era princípio. Quanto a mais, mais um pouco de paciência, né, mamãe? Bem, mas, falando de nós, Maria Lúcia, Carlos Alberto, Cidinho, nosso sobrinho, Tias, e demais, creio que tudo vai bem, não é mesmo, Mãezinha? Mais um ano se passou, né? Quanta saudade, a gente fica com o coração apertado, até doendo, né? Bem, Mãezinha, tudo isso se chama saudade, amor. Por favor, graças a Deus. Mãezinha, se continuar nesse tom, acho que eu vou chorar. Eu já estou com os olhos cheios de lágrimas. Bem, agora eu preciso continuar, como disse antes, o trabalho não para. Por isso devemos estar sempre presentes. Você tem sonho comigo. E aí? É continuidade de tarefa que você não dá conta na vida normal. Precisa continuar aqui na espiritualidade. Bem, vamos falar agora do trabalho espiritual. Parece que você encontra barreiras, não é mesmo? Mas tudo está certo, porque procure continuar em tudo para aprender. E continuando, vovó, Maria Cante Jesus, está aqui presente. Às vezes não mencionamos, porque ainda precisa de tempo para falar. Mas continuando, Mãezinha, mais uma vez, obrigado por tudo que faz por nós e por vós também. Porque trabalhando, estudando, servindo, está revertando em nosso favor. E muitos outros demais, creio que vou terminar, mas voltarei logo. Você sabe disso, porque Deus permite abraços aos humanos, ao papai, tio, sobrinho, cunhado e demais. E a você, Mãezinha, a bênção vos peço mais uma vez. E que Deus continue eliminando o seu coração, para que seu caminho esteja sempre aberto. E claro, como a estrela guia, que ilumina todos os caminhões até breve, do filho que nunca esquece do Urval. 17 dezembro de 1993. 19 dezembro de 1993. Durvalzinho. Uh! Usei aqui agora mesmo, mancha. Querida Mãezinha Maria, paizinho, paizinho. Bloco, 35. Mensagem mediúnica, 5. E mais. Durval, 26 de dezembro de 1995. A bênção vos peço, minha querida Mãezinha Maria, maizinha parecida, que Jesus abençoe mais uma vez o nosso pai. Você juntamente com a nossa Maria Lúcia, Cidinha, Carlos Alberto, tio, sobrinhos, cunhado, todos sem fins. Querida Mãezinha, jamais esqueciam só o momento do seu amor, sua dedicação, suas preces, suas lágrimas, que tantas lágrimas, às vezes, derramaram por minha causa. Bem sei, querida Mãezinha, que a fiz sofrer, por isso, nos peço perdão, mil vezes perdão. Mãezinha, talvez não foi pela nossa própria vontade. Se Deus, pois, que é o Pai, o Onipotente sabe, foi quem nos deu essa missão, ou prova de retornar à pata de verdade. Querida Mãezinha, perdoe, pois não sabemos fazer julgamento, porque se foi pela vontade de Deus, tudo estava e está certo. Precisamos é confiar naquele que criou o universo e a nós também. É preciso continuar a nossa luta, quer no corpo ou em espírito. O trabalho deve sempre continuar, que a aprendizagem é eterno, e jamais pensarmos em paralisar. Pois, se Deus, que é eterno, não para de trabalhar no som inútil, e é perfeito, quanto mais nós, espíritos totalmente endividados de milênio, e ainda imperfeitos. Mãezinha, falemos de nós, como vai passando, muito trabalho, não é mesmo? Muitos problemas, filhos, netos, dentes e outros. É, é assim mesmo, Mãezinha. Tudo está rigorosamente certo, por quê? Pois, do que valeria se tudo estivesse em nossas mãos fáceis, sem problema nenhum, qual seria o nosso mérito, a nossa participação, o nosso forto próprio? Mãezinha, bem sei que gostaria, de ter mais notícia minha, do vovô, da vovô Maria Cândida, do outro vovô, do tio Miguel, e tantos outros, bem na medida do possível, os encontro, e desse encontro, os trabalham, estudo, como eu, aprendem e sentem, muita falta daqueles, que distanciaram dos nossos, assim como eu, mas vão indo bem. Mãezinha, perdoa, porque o tempo hoje é mais curto, do que os demais, preciso encerrar desejando, desejando, muita paz, muita paciência, muitas saudades, a você, ao paizinho, dizer que não esqueço, nunca é nenhum de você, se Deus permitir, e orarmos com confiança em Deus, acredito que o Pai Celestial, irá nos conceder, ou dos diálogos, obrigado, a dupla, Obrigado, Mãezinha, a bênção vos peço, mais vezes, um abraço a todos, edemais, do filho, que externamente, nunca esquece, eternamente, Durval, 26 de dezembro, de 1995, aí é do Durval, outra vez, 13 de fevereiro, 1992, do Broca, 35, é deviável, não gasta, ele não gosta, querida Mãezinha, Maria, Paizinho, a bênção vos peço, meus queridos, neste momento, bendita oração, que eu jamais poderia deixar, estar junto de você, neste dia, nessa hora, Mãezinha, bem sei o quanto, seu coração bate mais acelerado, e o que poderia ser de melhor, minha querida, estar novamente, perto de vocês, e dos benfeitores amigos, assim, aqui, torno a confirmar, tudo está bem, não se preocupe, estão trabalhando, estudando, em companhia de diversos amigos, como Agnelinho, Martim, Adrianinho, Marcelo, a Rosanja, Rosa Maria, Maria da Cruz, e tantos outros, mas tentando, cada vez mais, um aprimoramento melhor, oferecendo aquilo que melhor puder, e você, e você, papai, que, também, deverá estar satisfeito, em saber que estamos felizes, e sempre orando, e as manas, Cidinha, Maria Lúcia, Carlos Alberto, que Deus desamparo, sempre, vejo as, em seus afares, e obrigou a fazeres, e obrigação, e sinto que não perdo um tempo, por isso, agradeço, suas orações, em nosso, Mãezinha, para que o Existe se faça, no momento exato, como disse o humano, sempre os observe, atento, e também, aos demais familiares, tias, e sobrinho, amigo, sinto que, CQ, fortifica, cada vez mais, a nossa base familiar, Tio Joaquim, também está, presente, gostaria de falar muito, mas acontece, tem nossas limitações, e o tempo e a hora, nos cobram o retorno, assim, creio que, se Deus nos permitir, estaremos, novamente, transferindo, nossa experiência, e acima de tudo, sentindo, a pulsação, de seus coraçãozinhos, junto, aos nossos, recebendo, todo aquele toque, de amor, de afeição, e sentimento, principalmente, você, Mãezinha, que jamais esqueça, um até breve, do Fico, que nunca esquece, do Duval, 13 de fevereiro de 1992, do Duval, esquece, essa esquerda, que é a última, bem, no bloco 35, do Grupo de Mensagens, psicografadas, e, pois diz, o Espírito de Duval, nessa data, de 7 de novembro de 1991, escreve para a Mãezinha, diz o seguinte, querida Mãezinha Maria, e, Paizinho parecido, Deus nos abençoe novamente, por tudo que fizeram, e fazem por mim, é difícil, Mãezinha, a total aceitação, mais, sei que Deus nos dito, que seja melhor, a fazer através, de sua santa e perfeita lei, Mãezinha, é tão difícil, aqui, também, a aceitação, total, e entendimento, temos que esforçar, para entendê-lo, não devemos, viver de lamentação, fazer o sentir, no tempo certo, às vezes, até se torna, necessário, porque o sentimento, filial, é questão, de entrelaçamento, que ainda não podemos medir, através da fita métrica, o amor, o sentimento, afeição, estão ligados, através do cosmo infinito, criado pela sabedoria de Deus, às vezes, nos perguntando, nós mesmo, o que somos, o que fomos, o que faremos, ou quando seremos chamados, pela eternidade, sim, mas, e, Paizinho, por isso, continue trabalhando, vivendo, servindo ao próximo, na medida do possível, às vezes, é quase que impossível, dar continuidade, às diversas tarefas, aqui também, todos trabalham, sendo saudados, daquele que se encontra, distante, aparentemente, porque sabem, que a espiritualidade, está interligada a tudo, não vamos aqui, mãezinha, falar de coisas mais tristes, falemos de você, do Paizinho, de Maria Lúcia, Carlos Alberto, Cidinha, e tantos outros mais, o tempo, passou, mas o que era passado, hoje, tornou-se presente, e o futuro, dependerá, sempre do presente, uns, transfere-se para aqui, e outros voltam para aí, e assim, sucessivamente, é a lei da reencarnação, separa-se de amigos, família, e outros, depois, voltam novamente, a reencontrar, através do tempo que passa, mas, que na realidade, tudo está em tudo, mãezinha, que já estão recebendo, mas, é necessário dizer, o quanto tem aprendido aqui, com todos vocês aí, continue, tanto, sempre, mãezinha querida, desculpe, eu falei, tanto que acho, que eu esqueci, que o tempo, quando eu disse, nosso, nossos, queridos, a voz, estão bem, em outros, falaremos, a bênção nos peça, a bênção, abraços, as humanas, Maria Lúcia, Tidinha Carlos Alberto, tias, sobrinhos, cunhada, e tantos mais amigos, que perguntaram por mim, e se Deus nos permitir, novamente, iremos falar, meus queridos, no trabalho, junto ao necessitado, continue, para que possamos estar, junto com eles, e com Deus, daqui da espiritualidade maior, o nosso, Deus lhe paga, e envia ainda, a flor deste Natal, a minha querida mãezinha, do filho, que nunca se esquece, Durval, 7 de novembro de, 1991, Durvalzinho, ainda tem mais uma, deve ser dele, é ele mesmo, o sul de 94, de 94, é tudo, do bloco 35, mensagens, poesias, psicografadas, mais uma mensagem, do Durvalzinho, que fala assim, querida mãezinha, Maria, e paizinho parecido, Deus, os abençoe, muito, nesses momentos, graças a Deus, e obrigado, meus queridos, mais uma vez, como é importante, abençoar, dessa hora, a realização, do culto cristal, nos unem, nos unem ao Criador, como eu poderia agradecer a Deus, por tudo que recebemos, de nossos pais, irmãos, sobrinhos, cunhados, amigos, que estão juntos, nessa hora bendita, de oração, não esquecendo, meus queridos, que nunca estamos sós, há amigos, que nos fazem companhia, nos orientam, nos auxiliam, para que possamos estar unidos, sempre nessa hora, mãezinha, não se preocupa tanto, tudo vai ser, encaixando, nos seus eixos, de acordo com a vontade do Pai, celestial, mas, é preciso que também, fazia a nossa parte, o aprendizado aqui, é constante, a saudade, nesse conto, as vezes, fica a pensar, em nossa vida, e na terra, nos estudos, os meninos, você, como éramos, e bem, que poderíamos ter continuado, junto materialmente, mas, a vontade do Pai, celestial, é sada e justa, por isso, nos transferimos, mas, nada de egoísmo, revolta, para com essa decisão, tudo agora, já, se aclarou, como disse antes, continuo vivo, mais vivo, do que nunca, porque agora, posso confirmar, as sábias palavras, de alguns iluminados, tragada, tragada, foi a morte, na vitória, e a vida, na vida eterna, mãezinha, deixemos agora, as lamentações, o tempo, é sinônimo, de alguns milhares, de dias, que registro no tempo, porém, isso nada, representa, perante a eternidade, estamos em trabalho, constante, muitos jovens, criança, homem, e mulheres, idosos, e outros, graças a Deus, aqui, não envelhece, apenas se soma, ao aprendizado, mãezinha, sempre ouço, e vejo, seu trabalho, orar, está junto com uns, ora com os outros, outros juntos, também agora, Maria Lúcia, Cidinha, Carlos Alberto Vinho, tio, e tantos mais, que, integra em nossa família, vovó, nossa família, vovó Maria, canta e Jesus, está conosco, tio João, também, vovó, está se recuperando, e quando houver, permissão de Deus, será informado, através do LATES, ou, outros meios possíveis, continue o trabalho, de assistência, em benefício dos pobres, e assim, estaremos juntos, porque, essa vontade de Deus, como disse anteriormente, tudo aqui, vai bem conosco, pois, encontramos aqui, amigos, muitos amigos, por auxiliar, que, mais posso te dizer, o quanto te amo, e te amo eternamente, gostaria de estar, à sua frente, materializado, para que pudesse, mesmo, sentir, essa frase, que, beleza, veram que, esse aí, é que, sabe, sabe as palavras, do dolor, já, tem que ler, como continuam vivos, sabe as palavras, de alguns, iluminados, tragada, foi a morte, na vitória, e a vida, eterna, continua, e a vida, na vida eterna, a morte, foi tragada, na vitória, e a vida, foi tragada, pela vida eterna, é, o nosso coração, sabe, junto ao seu, com tudo ainda, tudo isso acontece, mas, em sonhos, em espírito, o que, para mim, já é tudo, diga a todo o nosso pessoal, que é questão de muitas, muitas preces, para continuarmos, firmes, sem vacilar, porque, às vezes, são tomados, de emoção, e caímos, em desequilíbrio, Mosair, também, está presente, e, diz que tem conseguido, milagres, em o que, em outra fala, agora, preciso terminar, meus queridos pais, pois, outros, outros também, aguardam, esse momento, sagrado, de oração, abenço ao papai, mãezinha, beijo, mãe, todos os demais, se Deus permitir, bem logo, voltaremos, para falar novamente, do filho, que eternamente, nunca, se esquece, do Valdor, de julho, 1924, esse Mosair, a gente não lembra, a mensagem, quem que era, o Mosair, eu não lembro, bloco 35, bloco 35, das mensagens, poesias, mediúnicas, querida, mãezinha, Maria, paizinha, parecido, desejando, muita paz, nesse Natal, e ano novo, gostaria, de enviar, esse pequeno bilhete, ao meus queridos pais, pedindo a sua bênção, irmãos, e demais, familiar, mãezinha, Maria, mais uma vez, estamos juntos, como sempre, em pensamento, em alegria, até mesmo, nas horas difíceis, porém, mãezinha, hoje temos, que falar, de nossa alegria, de nossa tristeza, sim, de nossa alegria, porque precisamos, agradecer a Deus, por esse, laço eterno, e perfeito, que Ele, sempre nos uniu, vejo, mãezinha, o quanto, é poderoso, seu coração, quanto, em minhas, andanças, que juntam, tantos amigos, como, Agneli, Rosândia, e tantos outros, mas, que, nem vamos citar, assim, meu pensamento, continuo ligado, ao ser, todos, daí, ao paizinho, as manas, Cintinha, Maria Lúcia, Carlos Alberto, não pense, mãezinha, que, esqueci, o sobrinho, tio, os cunhados, não, não esqueci, apenas, como disse antes, o tempo nos cobra tudo, como tem outros amigos, que gostariam também, de dar o seu recado, limitamos-nos, em enviar, como disse antes, esse bilhete filial fraterno, espiritual, que, em suas poucas palavras, significarão muito, do nosso amor, e, você, mãezinha, é o demais, que se encontra aí, no próprio terreno, cumprindo com as suas tarefas, mãezinha, para finalizar, repito, tudo aqui é normal, nosso trabalho, junto a esses amigos, e benfeitores, nosso estudo, continua sempre, porque é necessário, para o nosso diferencimento, e, aperfeiçoamento, sempre estamos trabalhando, em grupo, e jamais, somente, para nós, esse suco, deixa, e, nunca deixamos, de trocar ideias, opiniões, e estudos, são melhores, não só para nós, como também, para o semelhante, por isso, mãezinha, que a vida material, é temporária, porém necessária, melhor ainda, para o nosso aprendizado, em espírito, que é eterno, que nos dará a condição, de nosso bem estar, no plano espiritual, mãezinha, eu te adoro, e a você também, paisão, em particular, o meu beijão, o meu coração, e minha saudade, o meu agradecimento, a Deus, por ter me dado você, mãezinha, sim, sim, sempre você, a bênção, os pés, são demais, dou filho, que nunca esquece, mãezinha, dou coração, de sempre, durval, 10 de dezembro, de 1996, agora, agora, agora nós temos, bloco 35, um espírito, que se intitula, Luiz Fábio, nem faço ideia, quem quer, olha, Misa, a mãe chama, olha Misa, é uma sequência, não, eu sei, só um minutinho, deixa eu ler, noventa e cinco, noventa e três, não, é duas mensagens, é duas só, bem, bloco 35, mensagem médium, do espírito, de Luiz Fábio, de 28 de dezembro, de 1995, diz, querida mãezinha, Ormisa, ó mãezinha, abençam, e eu te peço, mais uma vez, querida mãezinha, eu quero dizer hoje, nesse bendito, e sagrado momento, onde o nosso pensamento, se encontra ligado, com você, eternamente, ao Pai, também pedimos, abenço, e perdão, vos pedimos, pelo trabalho, que demos a vocês, eu, sei, Paizinho, que a gente vive, sofre, e ainda não sabemos, entender ou aprender, essa vivência, aí na terra, por isso, Paizinho, eu te peço, a bênção, e que Deus, nos abençoe, pelo que fez por nós, e aí na terra, querida mãezinha, formisa, quer dizer, senão, eu, te amo, sim, mãezinha, como eu te amo, como sempre, eu te amei, se às vezes, você pensa ao contrário, é porque, tudo aconteceu, às vezes, a vida nos revela, tantos acontecimentos, tem coisa que ainda, não conseguimos entender, mãezinha, mãezinha do coração, Deus te abençoe, não conseguimos entender, mãezinha, Deus te abençoe, estou emocionado, no dia de hoje, nessa data, principalmente, nesse fim de ano, em que, todos, comemoram o nascimento, daquele que nos deu a vida, para nos salvar, mãezinha, que bom poder voltar a falar com você, hoje, novamente, às vezes, eu fico um pouco preocupado, até mesmo sem equilíbrio, porque momentos, não, não dá, é porque, não, não dá, porque momentos, de angústia, tomam conta do nosso, do nosso pensamento, mas, aliviado em saber, que estamos sempre, amparados por Deus, mãezinha, como, é, bom, poder dizer o teu nome, falar sempre de amor, sim, amor materno, porque, este jamais será pagado, em nossa mãe, peço mais, e me perdoe, minha querida, por tantos desgostos, que causei a você, e todas, da nossa casa, mãezinha, peço, te peço, perdoe, gostaria de falar, tanto, mas, infelizmente, o tempo se esgota, para mim, sempre estarei com você, com o paizinho, com todos nós, dá, Deus lhes abençoe, abenço, e abenço, nos peço, e a você, meu paizinho, se Deus permitir, quem sabe, não muito distante, de tempo, poderemos conversar, sobre a proteção de Jesus, agora, despéssimo, com muitas saudades, dos, de todos, e do filho, que sempre, nos amou eternamente, João Luiz, João Luiz, cultural, Uai, que eternamente amou, João Luiz, Espírito Luiz, Luiz Fábio, Luiz Fábio, Luiz Fábio, João Luiz, Uai, eu não sei, aí, nem vou, nem vou, nem vou, né, 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 como é que eu vou, Ormiza, não faço ideia, bloco, 35 mensagens, da manhã, só ela, para explicar a relação, entre João Luiz, e o Luiz, um é o Espírito, e o outro que é a Astina, é fulano, então, deve ser os dois que trabalham, se citou os dois, querida mãezinha Ormiza, para escrever essa cartinha, muito esforço, muito esforço do tio Miguel, reverendo, no senhor Rosa, do doutor Eunice Barçalufo, e de tantos outros, mais discípulos zero, discípulos zero, para que pudesse, durante o espaço de tempo, tentar transmitir, transmitir, notícia daqui, do outro lado da vida, para você mãezinha, primeiro, vos peço, que me abençoe por caridade, para que eu possa ter, forças, e acima de tudo equilíbrio, para não recordar, todos os acontecimentos, por nós, vividos aí na terra, mãezinha, então, se você, ache, um pouco estranho, até mesmo, quase impossível, o que está acontecendo, você diria, mas, meu filho morreu, tudo acabou, bem, talvez você, mãezinha, não dissesse, há tanto mais, que por hora, nos interessa, é agora, você, não chegasse, você, como muitos, sofreram, com a minha partida, é claro, mãezinha, que dei, muito trabalho, para você, por isso, te peço, me perdoa, por caridade, por tanto desgosto, que dei você, a todos os familiares também, mãezinha, ainda estou doente, sinto, que às vezes, vou desmaiar, a fraqueza, tomar conta, de mim, e em alguns momentos, me sinto desfalecer, como disse antes, o meu passamento, foi difícil, consegui recubrar, minha memória, a muito custo, muitos irmãos, nossos, que não eram afim, neste plano, puderam, me reencontrar, normalmente, e eu, sem saber, como me defender, ficava sempre, quase, que o tempo todo, a sua mercê, mãezinha, as horas, minutos, e dias, até, mesmo mês, foram quase que infinitos, não sei quando, me libertei, daquela percepção, e nesse dia, eu rezei muito, convictamente, do que as outras, e de repente, eu vi uma luz intensa, e alguém ali, e como uma criança, se sentia totalmente, desprotegida, aí eu senti, quando afagou-me, em seus braços, dizendo, filho, vem, confia em Deus, e nisso, quando eu quis falar, alguma coisa, tudo havia terminado, do quarto, onde eu estava, ou de algum lugar, onde eu me encontrava, já a partir daquele momento, que, me vi transportado, para uma grande casa, e também, pude perceber, que era outro quarto, mas, bem preparado, ali, eu vi uma senhora, de cabelo visado, com uma santa, que me aguardava, naquele local, quando despertei, completamente, eu percebi, que havia passado, o pior, porque, de onde eu, me encontrava, um local difícil, um pouco escuro, eu vi até gemidos, a lamentação, e dores, eu senti, tudo aquilo, que devia, que meu corpo, estava doente, meu corpo, estava doente, e ainda, mãezinha, eu era chamado, até, de suicidar, como vê, mãezinha, daquela situação, até esta, foi como se estivesse, saído do inferno, e penetrado no céu, mãezinha, talvez, não devesse, nem mesmo, usar esse, um termo, por incrível que pareça, foi essa a realidade, não vou, mãezinha, nem posso, abusar da bondade, que estão me auxiliando, tornando-lhes, muito tempo, que eu sei, que há, muitos outros jovens, da mesma situação, que convivia na terra, assumindo tantos compromissos, não tem nenhum inimigo, não condena, nem tem qualquer, de qualquer criatura da terra, principalmente, principalmente, daqueles que me criaram, me auxiliaram na vivência da tarefa, mais uma daquelas, que me criaram, mais uma vez, digo, nada recriminar, qualquer pessoa, se fui eu, quem assumi, tantos compromissos, era injusto, que eu tenha que pagar, a minha dívida, e eu, estou pagando, graças a Deus, mãezinha, obrigado pelas preces, que tem feito, em meu favor, obrigado pelas flores, não vou aqui, mencionar, qualquer acontecimento, menos digno, nem triste, tudo aconteceu, pela vontade de Deus, era necessário, que o irmão, retornasse a casa celestial, para uma revisão escolar, sei que preciso, recomeçar tudo novamente, não condena, ninguém, mãezinha, fui eu, apenas um frator, porém hoje, já, entendo, agora, deveria ser matriculado, rematriculado, na escola da reencarnação, e quem sabe, a mãezinha, estarão juntos, para aprender, o beabá, da espiritualidade, perdoe, mãezinha, e não posso mais continuar, sinto que a lágrima, levando o rosto, transfere, através do meu coração, todo o sentimento, que existe, sempre, continuar existindo, para nós, a bênção, mãezinha, um abraço, aos mãos, ao papai, também, não vou relacionar, qualquer acontecimento, triste, que nos recorda, nesse momento, interesse, apenas, agradecer a Deus, e a vida espiritualidade, que, me, auxiliaram, para que eu pudesse, escrever, essa simples cartinha, você, e demais, aí, mais, que sai do fundo, do coração, mais uma vez, irmãezinha, um até breve, reze, ore por mim, sempre, do filho que retorna, inesquecívelmente, agradecido, com muito amor, Luiz Fábio, 18 de outubro, 1991, o menino, ele é um suicida, inconsciente, ele não se matou, mas, deve ter, ou se vendicar, ou usou droga, alguma coisa assim, e desencarnou, como suicida, não viu, quando viu, já estava, numa região difícil, foi socorrido, por um espírito, que parece que até ela, que era a própria mãe, que ajudou ele, não foi, parece que foi um negócio assim, aí, olha, isso aqui eu me lembro, certinho, Carla, Carla, querido mãezinha, Sônia e Pazinho, Zé Carlos, essa, acho que só uma mensagem, é mais, deve ter pra frente, não, acho que não, está meio na ordem lá, Zulmira lá, Carla, bem, bloco 35, mensagens mediúnicas, poesia, um espírito, que fala, querida mãezinha, Sônia, e Pazinho, José Carlos, diz o seguinte, mãezinha querida, e Pazinho, obrigado, obrigado mesmo, a bênção nos peça, em primeiro lugar, porque foi com a permissão, de Deus, que hoje, pude aqui, estar nessa reunião, bendita espiritual, de amigos, que daqui e daí, por isso, quero dizer ainda, obrigado, amigo espiritual, por estar junto, dos meus queridos, não poderia deixar, passar, este dia, nesta reunião, pois quando posso, estar presente, para o aprendizado, e recuperação, e também a saudade, de todos, principalmente, dos meus queridos, e desses amigos, que tudo fizeram, para que eu pudesse, estar aqui, bem, mãe, bem, sei, mãezinha querida, o quanto me aguardava, hoje, de algumas notícias, minhas, como disse antes, estou bem, feliz mesmo, nem sei mesmo, como pude expressar, a minha felicidade, e às vezes, repetindo, repetindo, sempre, as mesmas palavras, bem sei, que às vezes, perguntaria, de hoje, acontecer, em casa de amigos, por isso, torna-lhe responder, é a bênção divina, em toda parte, que está no poder da fé, neste culto cristangular, em casa de amigos, Deus sei, essa oportunidade, está junto, amiguinhos, como Marcinho, Adriano, Ninho, Guinelli, e tantos demais, como tios, mãezinha querida, nesse momento, te peço, perdoe-me pela falta de caridade, o quanto a vi sofrer, e ao papai, aos titios, e aqueles que também sofreram, com a minha separação, e faltas cometidas anteriormente, por fim, pensei o quanto gostaria, que minuciosamente, os trabalhos espirituais realizados, fossem explicadas as causas, de tanta dor, e a razão do porquê, mas, isso já em parte, for esclarecida, e ao demais, só Deus sabe, o momento exato, da nossa separação, no final, Deus sempre nos dá a força suficiente, para se rasgar, continue, mãezinha, e o paizinho, confiante em Deus, faça a sua parte, do que ele se couber, nesse campo, não, existem culpados, ou inocentes, somos todos instrumentos, destinados, ao progresso espiritual, para a vida eterna, como dizem aqui, nossos amiguinhos, agradeço, aos avós, tios, amigos, pelas brechas, que nos tem sustentado, e a vocês, esqueçamos o passado, a tempestade já passou, um novo dia, nova aurora, recomeça para todos, por isso, gostaria de prosseguir, mas, temo, não poder, por ora, mas, logo bem, se houver, permissão de Deus, falarei-lhe novamente, assim, meus queridos paizinhos, é Carlos, é mãe de Assone, e mano, se peço, enviando, abraços, a mão materna e paterna, da filha, que nunca os esquece, Carla, 7 de novembro, muito cristão, Carla, ela, é uma menina, lá de seus 10 anos, 12, 15, sei, sei, quem é que é, só uma carta, essa menina, era a coisa mais linda da terra, tão bonita, mas, tão linda, e tinha dois tios que moravam no norte, dono de hospitais, já te contei o caso, e ele chegou aqui para ver, os sobrinhos, a família, e viu o menino, não sei se a menina está tomando um banho, eu não sei o que quer estar fazendo, eles viram uma pintinha, do tamanho de um grão de mostarda, assim, nas costas dela, ou na perna, ou sei lá, o que foi, eu sei que, nossa, mas que que é isso, o menino desse, tão bonito, tão lindo, não, pode deixar, Zé Carlos, você, Sônia, que é os pais, vamos tirar essa pintinha, vamos tirar essa pintinha, é, na hora, chegou lá, ficou meio preocupada, aí deram uma geral nela, uma, uma, anestesia geral, ela não doeu nada, porque ela não tinha esse impostor, quando deu a anestesia dela, anestesia que mata dela, matou, assim, não, não matou na hora, ela foi desmanchando, foi secando, o couro foi cruciando, como se eu pusesse uma água quente num pano assim, e foi fazendo assim, em três, quatro dias, ela já não era ela mais, era uma coisa diferente, quer dizer, foi uma coisa mais terrível do mundo, e a dona, esqueci o nome, tem o nome dela, trabalhando junto 40 anos, ela sempre levou lá, ela, o Zé Carlos, a Sônia, o marido dela, que ele fez pra mim um desjuízo de material, que é o Zabó, então gente boa, sem entender, mas foi uma prova que, pediu pra mim, é uma coisa inocente, eu quis ajudar, acabou entrando, é igual a Clara Nunes, a Clara Nunes, foi tirar a varese, deu, tomou anestesia, e ficou, né? É, e ele? Aqui, Zara! Vixe, eu senti um cheiro diferente, bem, vamos ver se eu, dá pra ir, né? Cheiro bom, cheiro ruim? Não, é uma coisa diferente, querida mãe, geralmente, o senhor sente o que ele sente, né? é a mensagem do Zara, meu irmão, Eurípio Sozinho, dia de 10 de dezembro, 1996, quer dizer, quatro anos, mais vinte, fazem vinte e quatro anos, essa mensagem, não tem mais, acho que é só aquela que deu, uma só, viu? Entendeu? Diz assim, bloco 35, querida mãezinha Zumira, mãe, abenço, sou eu mãe, mais uma vez, usar a mãe, hoje eu vim falar, porque era preciso, e sempre foi preciso, mãe, eu te amo muito, acredito que você, me compreende, vai aceitar minhas fraquezas, só você, quem me deu, todo o apoio, que mais precisei, na hora difícil, e na terra, mãe, agora, mãe, estou de cá, eu sei que você, talvez, tenha muitas dúvidas, mas isso, para nós, pouco importa, eu sei que suas orações, você sempre se lembra de mim, por isso, eu te peço, adeus, por você também, sempre nas minhas orações, para que te dê saúde, esperança, mais conhecimento da vida, e aceitação, de muitos problemas, que passou, continua passando, e, às vezes, até, tenha que passar, mãe, não vou citar, nome de ninguém, mande, mande, eu digo aos meus, irmãos, sublinhos, cunhados, enfim, a todos, que mandem um abração, mãe, eu não tenho esquecido, apenas coloco, em separado, um recado, para meus filhos, Serginho, e a Coberta, ainda, ainda, a minha, com todo o respeito, diga-lhes, que peço sempre, para eles, para que Deus, os ilumine, e acompanhe, os meus filhos, em sua vida, Deus, os abençoe sempre, Sérgio e Roberta, mãe, Vó Genoveva, tem me ajudado, sempre, para que eu não caia, em desequilíbrio, eu estou aprendendo, com muitos amigos, o Vovô Rosso, amigo da Vovó Genoveva, que me dão, pensamento bom, para que eu fique, sempre ligado, e a Deus, nosso Pai, e o Lípides, para esse anufo, meu eterno, benfeitor, mãe, abenço, te peço, que Deus te abençoe, também, nesse ano de 1996, e nesse Natal, eu, que você, mãe, tenha saúde, e viva, muito tempo, bastante, para cumprir, sua missão, e na Terra, mãe, não falo mais, o meu abraço, e eterno, agradecimento, por tudo, abraço, aos manos, filhos do meu coração, também, com muito amor, do filho, pai, irmão e amigo, que nunca esquece, Zara, 10 de dezembro de 1996, Zara. Faz algum comentário, sobre o caso. Não, parece que ele não está. Ele está, ele está em uma situação difícil, o filho dele também, esse menino aí, que é uma situação difícil. Ele, é, não, não pode, ai, não pode comentar, não, deixa assim, deixa eu passar a bresta, pronto, né? É, deixa pra lá. Ai, ai, vixi, ah, mas que bom, Ivete, uai, uma só, está completa, está completa, como eu estou falando, é, a irmã, amiga, Maura, sua mãe, é, a Ivete, mandando recado pra, pra Maura. É, diz o seguinte, bloco 35, do grupo de mensagens psicografadas, nós, vemos que, Ivete, é o Espírito que, dia 2 de abril, de 1995, mandou mensagem, dizendo assim, querida prima, irmã e amiga Maura, nesses momentos, de reflexão, em que hoje, nossos pensamentos, se unem através dessa vibração, de paz e harmonia, gostaríamos de conversar, primeiramente, o meu abraço, Deus abençoe, lhe dê muita saúde, paciência, perseverança, para que possa continuar, com a sua tarefa, junto aos seus, ou melhor, aos nossos. Como lhe disse, nesse instante, os nossos pensamentos, procuram harmonia, pacificadora, para transferir, nossos sentimentos de amor, e falaram apenas, das nossas experiências de vida, ao adentrarmos, a sua casa, eu e mãezinha, ou Gair, sentimos, muita felicidade, de uma conversa, mais aconchegante, de amizade familiar, para que pudesse receber, ao mesmo tempo, transferir, os nossos pensamentos, Maura, gostaríamos, primeiramente, de agradecer a Deus, e depois a você, e aos seus, pelo que fizeram, e continuam fazendo por nós. gostaríamos, de transferir também, algumas experiências, aqui vividas, e aí vividas, por vocês, assim, na continuidade, de nosso, diálogo, queremos dizer, prima, continue sempre firme, e com fé em Deus, como sempre a teve, continua perseverante, e com calma, tudo passa, tudo fica, mas, ao final, só fica o que for de bom, e você querida prima, já tem experiência necessária, para provar a você mesmo, não estamos aqui, para fazer qualquer, pregação, ou exemplificação, não, absolutamente, se é que estamos, é porque não se sentimos bem, mãe, o Gair, Tira-se, sua mãe, e tantos outros, mais que estão presentes, e o que fôssemos, mencionar, acredito que você ficaria feliz, mas não é necessário, porque ao final, ao final, você sabe, quase todos, os de Santa Maria, Sacramento, Berlândia, Franca, e outras, e outras cidades, bem prima, continuando, gostaria de dizer, que também visitamos, sempre os nossos, mais diretos, como Elisete, outros, que para nós, é muito importante, orientar lá, dada as condições de hoje, pois ela já não, é mais aquela criancinha de ontem, que tornou jovem, e que já tem pensamentos formados, mas, às vezes, vacilante, os demais, os tios, primeiros, enfim, todos, que nos são muito caros, a você, minha querida prima, todos devemos, o nosso preito, de gratidão, por todos, acontecimentos de bom, que ocorreu, em suas vidas, Maura, querida prima, o que dizer mais, e mais, se não o nosso, Deus lhe pague, fique sempre com ele, e com seu familiar, e nosso amado também, em matéria, e em espírito, que apenas Jesus, e os bons amigos, possam recompensá-la, por tudo que fez, e continuou fazendo, pela humanidade, saúde a você, em primeiro lugar, é o que te desejamos, continuidade, nas suas tarefas, também pedimos a Deus, paciência, paciência, muita paciência, porque, nunca sabemos ao certo, o cálice, que devemos solver em nossa vida, às vezes, se ele torna um pouco amargo, é que é mesmo, talvez, difícil de ingerir, mas, ao final, é bom para nós, para a nossa saúde, o nosso espírito, enfim, para o nosso aperfeiçoamento, principal, espiritual, Mauro, o meu abraço, final desse dia, Deus te abençoe sempre, e, sempre, sempre, estaremos com você, em tudo, com tudo, e será bom, não se preocupe, no que vier a acontecer com você, pois, será sempre bom, toda, tudo será experiência no final, tudo, prima, será, pela vontade do nosso Criador, maior e eterna, Deus, um abraço, um antebreve, da prima, irmã, admiradora, amiga de sempre, velhos, 2 de abril, 1995, Zé Walter Marzó, esse aqui, acho que só tem, não sei, pode ser, ah, não tem, ah, esse, querido, quem que é, lindinha, ah, eu não entendi, não, quer dizer que, ah, não, se o Guinello morreu primeiro, depois ele foi, ah, tá sério, é, tá sério, ela tá mandando recado pra ele, ela tá mandando recado, ah, então ela foi primeiro que ele, ah, mas, sabe o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, não entendi não, deixa eu ver que dá, 19, não entendo, eu fiquei trinta nessa casa, aí morreu tudo, eu sou a Guinello, e a lindinha, aí eu não sei se, um morreu, o outro morreu logo, não sei, eu não entendi, então, aí não tem jeito de explicar, Valda, querida, bloco 35 de mensagem de poesia mediúnica, que fala do espírito de Valda agora, o espírito, ah, não, aliás, José Volta e Mazola, Valda é a viúva, José Volta e Mazola, é o espírito, olha eu invertendo, hein, o meu abraço, Deus te abençoe, não sei se conseguirei terminar o meu recado, pois, soluços e chuva, e a moção toma conta de meu coração, como esquece, como esquecer, Valda, querida, e aos meus amigos, Rafael e Andréia, meus dois tesouros, que tenho aí na terra, como esquecer a felicidade que essas duas crianças me trouxeram, Valda, como disse, acredito não prologar muito o pequeno recado, antes, porém, quero te dizer, confio em você, minha companheira, meu tesouro, só...